...olhado, pode contar-nos um pouco tanto deste mais recente super velho dos filmes falamos um pouco então como é que foi o momento de produção e operação deste vídeo esse vídeo foi trabalhado lá na província da Zambésia, cidade de Kelmali editora TPS Intersemer dou suporte, o vídeo está trabalhamos com vários vários, vários o vídeo foi trabalhado lá na província da Zambésia, cidade de Kelmali da ação, da música, o vídeo tudo é TPS entertainment muito bem TPS entertainment para cofrir este grande momento de trabalho o que acaba de dizer é que o que não fez, portanto, sozinho principalmente neste mundo da música está aí, vinha toda linda esse grande trabalho quanto tempo levaram para gravar este vídeo? este vídeo uma semana uma semana foi suficiente para termos todas as imagens porque o produtor viajava ao TPS e ele viajava então quando voltou o que é isso? muito obrigado uau eu estava fazendo o que é o modelo que o povo fez parte dessa grande a palavra a Kátia chama-se Kátia chama-se Kátia é do lado da província da Zambésia tem um suporte família trabalha com o grupo de amigos eu não luto eu suporte o vídeo está por conta deles também a Gear Music e a BBC Entertainment vamos deixar rolar um bocadinho este vídeo eu tenho aí mamãe esse vídeo eu vi o teu primo Tavir está aí eu vi o Tavir tu vai vir o Tavira tu vai vir Ouvir Particogram, ouvir a mim O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso Tá bom Isso é bom O que é isso? Isso é bom Isso é bom Isso é bom É bom O que é isso? O que é isso? É isso, amor 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 Então vai sair a dama pra conhecer suas partes Nos espéros? Ah não, não, não Ela também está habituando a gueto Então Para ele não é uma coisa nova E estamos aqui com o jovem que trabalhou diretamente Sobretanto com esse trabalho Fala-nos um pouco como é que foi então Gravar, estudir e trabalhar com o Chivas Estudindo aqui? Primeiramente Bom dia Trabalhar com o Chivas Quer dizer que Eu estou a representar uma agência